É louco, nós está avançando pra porra, mas também não é muito, muitos créditos não, né, no Easy. É, não sei, né, não sei tu, tu morreu? Cala a boca. Meu Deus, cara, que jogo escuro, cara. Eita porra! Tu viu isso? Vi. Cara, a tijoleta do... Nem a tijoleta dessa porra, sei lá que merda desse aqui, um pedaço do tempo caiu. Caiu essa merda, ficou grudado na tua cabeça. É, enfiou aí na minha cabeça e eu saí voando, mano. Tem outro caminho. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, o fim do mundo! Tá porra! Tá porra! Tá porra! Tinha um gordo atrás de ti. Que som é esse? Que porra é essa? Ai, o oxigênio abriu! Que que aconteceu? Vem, vem. Meu Deus, amigão, fudeu, corre pra caralho. Ah, tá sem janela! Eu pensei em me jogar, eu pensei em me jogar. Oh, meu Deus! Ah, já tá, já tá, já tá, já tá, já tá de boa. Tô gaguejando demais. Ai, que porra! Ai, meu Deus! Ele tava na minha orelha, hein, daqui! Ah, não dá pra matar eles descendo, eu acho. Que porra! Ah, não dá pra matar eles descendo, eu acho. Que porra! Voltei, voltei. Mano, o bicho apareceu em t-pose pra mim. E tu me matou, velho. Eu fui tentar acertar o tiro nele. Deu uma andadinha pra esquerda bem na hora e só pau. Ah, dá um chute. Ele tinha lanterna. Mano, sabe qual é o foda dessa parte? Eu lembro dessa parte. Achei ele ia mostrar o caminho pra gente. E olha o quão escuro tá, velho. Eu vou ser nossa lanterna, o que vai ter que ser... Atire, oh, oh! Meu, tem uma mama metralhadora do mal! Eu não tô vendo nada. Que isso, tem alguém... Tem alguém... Engasgado com o esperma? Estou ouvindo. Me recordo desse som. Será que o som do esperma é um boss muito poderoso? Eu tô com 7 de vida. Vai você na frente. Não, não, velho. Vai você na frente. O que tu acha que pode acontecer de ruim num buraquinho apertado, Miguel? Você me matar de costas. O que que tá acontecendo nesse buraco? Foi o que ele disse. Ai, aranha! Que merda é essa? É o demônio aranha. Ele solta a porra! Não quero mais matar, quero beber. Atrás de ti, meu Deus do céu! Aê, passamos a parte das aranhas. Caralho, não vai acabar, que... Acabou. Caralho, esse jogo é mais escuro do que eu me lembrava até. Aquela parte ali é horrível. Olha, o garra! E dá pra brincar? Oh! Oh! Vai lá, vai lá, vai lá. Vou tentar te puxar. Ai, tô tomando bala aqui fora. Ah, não dá, tem toxinas. Tem que tirar as toxinas antes. Arranque as toxinas, vai! Teu otário! Caralho! Caralho! Um livro dizendo sobre toxinas. Mano, tô em f... Ai, filha da puta! Caralho! Mano, eu tava com... Você me deu, acho que, 160 de dano nesse tiro. Caralho! Tudo vai ficando escuro lentamente. É mó dramático. Cara, otário, mano. O cara parece um bengolin. O que que tem aqui? O que que acontece? Muito foda! Eu te amei, oh Carla! Death is coming, tá escrito. Skuming. Oh Carla, death is coming! Será que eu consigo te pegar com isso? Cara, a gente acha que nunca vai saber. Você me matou. Que isso? Puta que pariu. Nossa senhora! Mano, que mentira do caralho. Cara, foi perfeito. Vai se fuder. Uh, I come back. Yeah! What the fuck? Pera, 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 pera. Deixa eu tentar te pegar com o negócio. Vai lá, cara. Tá bom. Mais pra direita. Eu tô no centro. Eu tô no centro dele. Nossa, tá perfeito. Tá até castando luz em ti. Tá. Mano, mano. Mano. Você vai me matar, não. Me joga no buraco, me joga. Acaba com a minha vida. Tá, pera, pera, pera. Eu vou te jogar no buraco. Oh shit! Ai! Adeus, Gemma, please. Oxi. Cara. Então, eu tô voando aqui. Ai, eu vou cair. Eu morri. Ah, na hora que tu caiu, eu tava vindo. Eu tive que agachar pra cair. Não tem nada lá. Tchau, tóxico. Tá, com licença. Eita porra. Oh, voltei. Eu me nega a seguir vivendo sem tu. Ah! Tu morreu? O jogo me ama. Ele viu que foi injusto. Na moral que eu me matei... Não, eu me matei pra tu vir. Eu tenho uma arma voando, era você. É. Oh, não! Oh, não! Eu quase... Cuidado, ele tá voando em você. Eu não queria vir pra esse lugar sozinho. O demônio está presente. Olha lá. Olha lá. Uma... Uma metralhadora geratória. Uma nauce geratória. Eu entrei num lugar que eu não queria ter entrado. Eu entrei num lugar que eu não queria ter entrado. Ai! Ah, era tu! Porra, de novo, não! Eu voltei, voltei. Aê, caralho, voltou, voltou. Kiki, do you love me? Are you fighting? Say I never want to leave. Um dos bichos voa muito alto, velho. Acabou? Abriu? Vai dar merda? Vai dar merda? Socorro, não consigo passar. Miguel? Por favor, não consigo. Tá trancado pra mim. Ah, tá. Porra! Ah, pera. Eu posso ativar a chamber ou open chamber? Open the check. Eu ativei, o cara vai morrer! Yes! Nossa, tu prensou ele. O satanás tá feliz agora. Mano! Tu torrou ele. Cara, a gente tinha uma escolha entre salvar o cara ou matar ele. Era isso, basicamente. Aqui. Não. Mano, esse jogo é de louco, né? Tu passa nas armas e fica trocando tudo, mano. Vai, vai, vai! Que isso? Oh, oh, prepara, prepara, prepara. Não, não vai dar tempo. Cara, eu tô te encoxando bem. Vem, cara. Vem, cara! É aqui, cara! Oh, no! O que é o? Hmm, baby, I don't... Onde é que você tá? Eu tô em outra dimensão, cara. Ai, ai, que adimei, Raul. Oh! Chega o cara correndo. Vou dar um tiro entre as tuas pernas. Fica parado me olhando. Eu tava vendo o mapa. Ah, não. Agora vai ser um boss. Ah, mano. Ah, mano. É sério, cara. Eu vou perder o primeiro boss. Porque eu vou ir com o idiota, mano. Ah, os caras me tacam cocôs? Não, tem alguma coisa controlando pintos. Miguel. Ah, mano. Eita! Puta que... Voltei! Eu tô com 13 de vida! Ai! Dessa vez eu já sei... Não vou morrer igual o B's. Tá, agora aqui, ó. Tá vindo, tá vindo. Alô? Ah, tá vindo. Mãe, o que que te fez? Eu consigo... A gente conseguiu travar o negócio. Não! Os caras tentam fazer speedrun. Os caras... Os caras... Os caras... O maior desastre... O NPC ali, tava a vida dele em torno esperando pra te dar um tiro, tu só foi embora. Mano, ele tá atirando. Onde ele tá? Eu não sei, mas ele tá me fudendo. Cara, ele caiu e ele tá... Meu, ele tá muito bugado. Ele tá andando no nada! Ah, fudeu! Meu Deus, mas ele tá lá embaixo. Eu acho que tu tem que... Eu acho que a gente tem que pegar a minigun. Sim. Sentar o dedo nela. Esse é o momento. Esse é o momento. Oh, meu Deus! Oi, meu Deus! Oi! Oi! Meu Deus, foi falar... Oh! Ah, ela flutua as coisas e joga na gente. Boss fight! Caralho, hein? Oh, me assustou esse boss porra! Deu um... Muito foda! Compreensível, eu tenho um ótimo dia. Yes, mas tomo um boss! Sakura, Sakura... Nase conani, cura conani, mostra... Beta, lascai por onde cê passa... Tasque, só cê tem que dançar... Sakura, Sakura... Nase conani, cura conani, mostra... Beta, lascai por onde cê passa... Tasque, só cê tem que dançar...